Vamos na redação, na voz da Sara, ronda na tela. Batalhão de polícia militar prende dois suspeitos de traficar drogas na cidade de Propiá. Os militares faziam patrulhamento quando foram acionados para uma ocorrência de tráfico de drogas. Chegando ao endereço indicado, avistaram dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da PM, arremessaram alguns objetos em uma praça. Os policiais deram voz de parada aos suspeitos e verificaram o que tinha sido arremessado. Foi encontrada uma mochila plástica de cor branca contendo 34 pedras de craque, um cigarro de maconha pronto para uso e uma mochila plástica preta contendo quatro munições intactas de calibre 12. Foi encontrado também a quantia de R$ 47,00 em espécie. Ainda segundo a polícia, as munições eram de uma espingarda. Os suspeitos foram levados à delegacia juntamente com o material apreendido.